É sempre lindo A música chega aonde e a gente não consegue chegar E eles hoje me emocionaram Maravilhoso, só palavras de elogio, parabéns E vim pra cá pro Campos de Jordão porque eu me casei em 19 de outubro desse ano E de um grupo de amigos da Jornada Cultural Ganhei essa estadia aqui em Campos de Jordão E hoje tô ganhando mais um presente que é esse coral maravilhoso Não dá se incomodar com a falta urbana De São Paulo, de São Paulo Martais baratas Ratos na rota De São Paulo De São Paulo E pra você, criança Na dimensão E condição Tomar um banho Um repertório maravilhoso Vocês são de parabéns Coral nota 10 Super agradável Eles estarem aqui nessa noite, nesse jantar Música super agradável aos nossos ouvidos Aliás, pra todas as idades A música popular brasileira é maravilhosa E essas vozes maravilhosas desse coral Torna esse jantar muito especial Chora menino Freguesia Lual Carandiro Mandaque Ali Vila Sônia Vila Ema Vila Alvinha Vila Carnau Morumbi Ali O Tantão Tinga E foi Mirim Das Das Belém Bom Tentiro Lá Afunda E Menino Nataraz O boca Vem Alava Certo Japa Aquara Foi o maior presente que eu já recebi Vindo nas unidades da AFPESP Agradeço demais a coordenação Foi lindo Está sendo lindo a audição Agradeço muito E espero que isso continue a nos trazer alegria Muito obrigado É muito gostoso, né? A gente está ouvindo ainda mais no jantar Então aqui Essa sede Aconchega muita gente Ainda mais hoje Ouvindo esse coral maravilhoso É muito chá Na grande cidade Libera Ouvindo esse coral Morando no PNH Na periferia A fábrica estudece o dia Alivinha 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 A fábrica estudece o dia Manda e as vitória amor e lua arolando a banho Manda A nossa sucessão, a nossa sucessão, onde o pergão te unirá, por semana a luta sem crescer. A nossa sucessão, a nossa sucessão, nessa santidão, com canha, sol e mar, cantar.